Gilles Villeneuve é um dos personagens mais cultuados da história da F1. Entre 1977 e 1982, o canadense cativou fãs com seu estilo de pilotagem espetacular e se tornou um dos nomes mais icônicos que já passaram pela Ferrari. Porém, do ponto de vista esportivo, Villeneuve teve muitos altos e baixos, e seu acidente fatal, em maio de 1982, colocou um fim trágico a essa trajetória. O Projeto Motor vai resumir a carreira de Gilles Villeneuve em seis capítulos. Gilles Villeneuve teve uma ascensão rápida até chamar atenção na F1. Sua carreira profissional nas corridas começou no início dos anos 70, ainda no Canadá, em competições de motos de neve, chamadas em inglês de snowmobile. Mas, logo depois, Gilles se mudou para os carros de corridas de monopostos, com passagens pela Fórmula Ford Regional e pela Fórmula Atlantique, ainda na América do Norte. Nesta última, emendou títulos em 76 e 77 e começou a ganhar espaço. Mas foi ainda em 76 que Villeneuve despontou para o cenário internacional. No mês de setembro, a Fórmula Atlantique realizou uma etapa em Trois-Rivières, que teve participação de nomes jogadores como James Hunt, Alan Jones e Vitório Brambilla, e Villeneuve fez a pole e anotou a vitória. Com isso, a McLaren decidiu dar uma chance para o canadense na F1, no GP da Grã-Bretanha de 77. Villeneuve competiu com o modelo M23, um pouco antigo e defasado, mas ainda assim conseguiu se classificar em nono, à frente de Joaquim Mas, piloto fixo da McLaren, que competia com o novo M26. Villeneuve recebeu a bandeirada em 11º, e a apresentação foi suficiente para chamar a atenção de gente muito importante. O estilo de Gilles Villeneuve atraiu ninguém menos que Enzo Ferrari. O comendador considerava que a agressividade e arrojo do piloto lembrava o lendário Tadzio Nuvolari. Então, o canadense foi convidado a se juntar à Ferrari a partir da penúltima etapa da temporada de 77. Em 78, seu primeiro campeonato completo, Gilles conquistou seu primeiro pódio, com um terceiro lugar na Áustria, e sua primeira vitória, justamente no Canadá, prova de encerramento do ano. Mas a campanha deixou claro que ainda se tratava de um piloto em fase de aprendizagem, já que Villeneuve teve abandonos por erros e acidentes, e foi amplamente ofuscado pelo parceiro de equipe, o já experiente Carlos Reutemann. Para se ter uma ideia, o argentino venceu quatro vezes naquele ano e terminou em terceiro no campeonato, seis posições à frente de Villeneuve. Não faltaram críticas vindas da imprensa italiana, mas Gilles ainda teria muito tempo pela frente em Maranello. Para 79, a Ferrari passou por mudanças. A equipe ainda tinha um conjunto sólido com os modelos da linha 312T, mas havia perdido suas grandes referências ao volante, com as saídas de Nick Lauda no fim de 77 e de Reutemann ao fim de 78. Então, para fazer companhia ao ainda inexperiente Villeneuve, a Ferrari trouxe Jordi Schecter, que vinha da equipe Wolff. E Villeneuve até que começou a temporada de 79 de maneira forte, emendando vitórias em Caia Lama e Longbeach e assumindo a ponta do campeonato. Mas o bom momento não durou muito. Schecter conseguiu se impor num duelo interno, abriu vantagem na liderança da tabela e garantiu o título no GP da Itália, com duas corridas de antecipação. Gilles venceu em Watkins Glen, no encerramento da temporada, e fechou o ano com o vice, naquela que se mostraria sua maior chance de lutar por um título na F1. Por mais que o sonho de ser campeão não tivesse sido concretizado, Gilles se tornou um encaixe perfeito na Ferrari. Nem tanto pelos resultados em si, mas sim porque o seu estilo de pilotagem selvagem, que buscava sempre o limite, caiu nas graças dos Tifosi e do próprio Enzo Ferrari. Em sua carreira, Villeneuve já acumulava momentos que simbolizavam este estilo. Por exemplo, no GP da Holanda, de 79, ele sofreu um furo no pneu traseiro esquerdo e retornou aos boxes em alta velocidade, com apenas três rodas, o que deixou sua suspensão em frangalhos. Naquele mesmo ano, em Dijon, travou com René Arnoux um dos duelos mais eletrizantes da história da F1, quando disputaram a segunda posição lado a lado, por várias curvas, em batalha vencida por Villeneuve. E o que falar do ocorrido no GP do Canadá, de 81, quando pilotou por duas voltas na chuva com um aerofólio dianteiro virado em frente ao cockpit, o deixando praticamente sem visão, sendo que ainda assim ele terminou no terceiro lugar. Momentos como este simbolizaram o que foi Villeneuve, um estilo chamativo, espetacular, mas que nem sempre se converte nos melhores resultados. Em 80, a Ferrari teve uma queda brutal de desempenho. Villeneuve marcou apenas seis pontos e viu o parceiro Jory Schechter se aposentar. Então, para 81, ele teria ao seu lado Didier Pirroni, com quem desenvolveria uma relação íntima de amizade. Naquele ano, com um novo projeto da Ferrari e com motores turbo, Villeneuve venceria mais duas vezes, em Mônaco e Harama. Mas a sua grande aposta era para a temporada seguinte. 1982 foi um dos anos mais atípicos da história da F1. E, no GP de San Marino, houve um episódio marcante para Gilles. Em uma corrida que teve a participação de apenas 14 carros devido à disputa política entre Fisa e Foca, Villeneuve duelou com o Pirroni pela vitória, mas ficou estarrecido quando sofreu um ataque do parceiro. No fim, Pirroni venceu, e Villeneuve se sentiu traído, pois considerou que o colega não cumpriu um acordo prévio de manter posições. Ninguém sabia, mas aquela seria a última corrida de Gilles Villeneuve. Duas semanas após o desentendimento em Imola, a F1 chegava a Zolder para o GP da Bélgica. No dia 8 de maio, nos minutos finais da classificação, Villeneuve estava com um tempo pior do que Pirroni, e se deparou na pista com a Marte de Jochenmaas, que estava em baixa velocidade. Villeneuve atingiu a traseira do carro de Mas e decolou, a mais de 220 km por hora, e, ao capotar, foi arremessado para longe. Ele foi declarado morto às 21 horas locais devido a lesões generalizadas, incluindo uma fratura no pescoço apenas aos 32 anos de idade. O automobilismo ficou em choque com a perda de Villeneuve, mas o que ficou foi o seu legado. A pista de Montreal foi rebatizada de circuito Gilles Villeneuve, e o filho do ferrarista, Jacques Villeneuve, cumpriu a missão de se tornar campeão mundial de F1 15 anos depois de perder o pai. A carreira de Gilles se resume a 67 largadas, 6 vitórias e um vice-campeonato em 79, mas vai muito além disso. A memória que ficou foi a de um piloto destemido, agressivo, que buscava sempre o limite, criando um personagem que contribui para que o automobilismo cause tanto fascínio com o público. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e de ficar de olho no projetomotor.com.br.